Fala pessoal, quem é que é que é que estou aqui para mais um vídeo pessoal Bom, se a gente, eu estou aqui dizendo para vocês mais um vídeo de parkour O terceiro vídeo de parkour, eu acho, terceiro ou quarto, eu acho que é quarto Vídeo de parkour em cada E bom gente, hoje eu tenho vários parkour novos E hoje eu tenho uma câmera nova e tal Por isso que eu demorei muito Mais de um mês, mais de um ano eu acho de De trazer vídeo, porque gente Porque eu estava na aula Eu ficava trabalhando Que eu agora tenho emprego, né Que eu ganho 10 reais por semana 40 reais por mês, na verdade Aí Aí eu não consigo mais Eu quase não consigo gravar vídeo Só as vezes eu tenho esse tempinho aí Que eu gravo um vídeo de parkour, de minecraft, essas coisas Então aqui vai estar minha mãe e meu pai Fazer vários parkour É quase a mesma hora É todos eles, igual Mas, bora lá É. 3 2 2 2 2 3 4 2 4 5 3 3 6 As vezes gente, a câmera vai balançar, mas me desculpem aí, é porque eu estou segurando a mão, e as vezes ela balança, as vezes ela vai fazer assim, as vezes morra preta, mas me desculpem, e ela acabou de ficar presa ali, porque eu tive que subir, as vezes ela vai ficar preta mesmo. Bom gente, para finalizar, como aqui é meu, é que eu estou segurando, mas é desculpado. Bom gente, para finalizar, como aquele dia lá, como para finalizar com chave de ouro, aqui, então gente, o vídeo foi esse bem rapidinho, me desculpem por eu ter não gravado o vídeo por muito tempo, mas dessa vez eu vou gravar vídeo série nova, Machinima, Minecraft, Minecraftiana, série Machinima, Minecraftiana. Agora vai ter no canal Vector, pelo menos eu acho que vai ter Vector, e também, o que vocês quiserem aí, botem aí nos comentários, tem só para celular tipo Samsung, tipo aquele celularzinho assim, pera, deixa eu medir aqui o tamanho do meu celular, tipo um celularzinho assim ó, mais ou menos desse tamanho do meu celular né, desse tamanho aqui ó, então aí vocês colocam aí o que que tem como instalar, eu já sei que tem como instalar tipo Vector, que eu estarei que eu vou começar a gravar vídeo dele, vários vídeos de parkour, e esse tipo aí de vídeo para Minecraft, para Oxidation, eu vou comprar um dia aí em Gold Simulator, eu também vou comprar aí no canal, e, bom gente, meu canal vai ficar com tudo, vai ter uma, vai ter um vlog aí, vai ter um vlog aí um pouco de noite, e de noite também vai ter um bilhão de vídeo Machinima, vai ter tudo quanto é vídeo de Batman, Minecraft, e por último, vai ter tipo, vai ter vários, também vai ter, vai ter vários gente, vocês vão ver aí, vai ter Battlefield, que é o que meu pai tá jogando ali, então o vídeo foi esse, pera aí, e aí e aí